E aqui Lázaro está se preparando para dar um voo sobre Paramirim, a sério Colocou o celular, a câmara Tem coragem? Tem coragem? Não tem nada Já sobrevoou o Hélio Cardoso, Caturama E agora chegou a ver do Paramirim, hein? Segue o rapaz aí, nas redes sociais Você que nunca viu, tinha ali os dois ali, o Cacinho e o outro, falou que em breve vai comprar um Se eu tivesse a coragem Se eu tivesse a coragem Se eu tivesse a coragem Vai debaixo, peão O vento está forte, hein? O vento está forte Olha só, de dificuldade Está ventando Mas tem que ter coragem Tem que ter coragem É complicado, hein? É complicado Está diminuída Olha o poeirão, como é que está lá Deixa eu dar uma diminuída do vento Para subir Oh Diminuindo, diminuindo É igual uma pita Será que é agora? Vamos lá Fábio! Fábio! Peção Vai com ele Aí você tira só aquela galinha Vou pegar Vou pegar Aí você tira essas galinhas Você tira aquela galinha Só um galinha no meio Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?